Salve rapaziada, sou o Vika da Taverna do Sovika, beleza com vocês? Tranquilão né? Eeeeh, o que que teve em segunda-feira? Não, no domingo, claro, teve o último episódio da primeira metade da oitava temporada de The Walking Dead. É cara, não é que um monte de coisa aconteceu, os salvadores conseguiram sair de dentro do santuário cara, que loucura foi aquilo, não dá pra entender? Mas aí você descobre que a porra do gordinho foi lá e fez merda, todo gordo faz merda, eu não tenho coisa de comer não, mas enfim. Ahn, mas aí cara, bicho, o negócio foi foda, o negócio foi foda, quando os salvadores saíram, todo mundo ficou com o cu na mão cara, ficou com o tobinha na mão, né? O negócio ficou feio, ficou feio mesmo velho. Entregue suas armas, a Megan lá com Jesus no carro, uuuh, tremou na base, mataram amiguinhos dele, né? Hum, aí a gente vai pro, vai pra, pro reino cara. É, o rei Ezequiel também, mas poxa, ele sozinho ele fez bastante coisa, ele conseguiu fazer com que o grupo dele saísse, né? E a Carol saindo com o ônibus pra levar a galera embora. Carol é foda, não tem nem o que falar, né? E aí, e a Alexandria, a Alexandria, o Carol, faz aquela tramanha toda pra que todos, é, consigam ser, como eles estivessem já, é, prevendo que fosse acontecer alguma coisa de ruim, né? E aí, quem chega? É, o Nigro chega lá, cara, botando a banca, um negócio ficou feio, falando no microfone pra todo mundo ouvir. E aí, oh, 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 O pessoal de Alexandria fugisse pelo esgoto. É, rapaziada. O negócio ficou feio. Mas eu vou resumir senão o negócio vai ficar muito grande. E aí a cena mais xarope que teve. Pra terminar. Riki e a Michonne se encontram dentro de Alexandria. Ela cortando os caras lá, matando o maluco lá. O negócio ficou feio. Ficou feio. E aí vamos embora, vamos embora, vamos embora. E se enfiou dentro do esgoto. Quem estava lá? Ó, cara, todo suado. Todo suado. E a camiseta lá toda encharcada e ele levou. A camiseta aí. A mordidinha estava lá, cara. Mordidinha? Que mordidinha do caramba. O negócio ficou meio zoado aquela mordida. Mas enfim. Agora vamos para o momento. O xarope disso aí. Aí o pessoal fica agora de mimimi. De blá 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 dentro das redes sociais. Foi o que mais deu. O mais foi o que eu falo. Ah, o Carl morreu. Vai morrer. O início da segunda metade da oitava temporada. O que eu vou fazer? Ah, meu Deus do céu. Que coisa. Ah, Carl. Ah, Carl. Oh, oh. Ah, Carl. Carl, a barata do mal, lembra? Inangyo. Pois é. Gente. O que que pode fazer? O garoto quer estudar, velho. O garoto completou. Vai completar 18 anos. Aí tem alguns meses ou semanas. Eu até esqueci já. Mas enfim. Vou colocar a matéria na descrição do vídeo aqui. Beleza? Ou então o que foi falado. O que eu já coloquei no meu Facebook lá mesmo. Até na página da Taverna do Sovica. O que foi falado, né? E tem a outra teoria também, né? Que o pai dele ficou putão. Com o pessoal da AMC. A AMC, enfim. Que eles achavam que iria ficar mais três temporadas ali. Que ia acontecer. Eles estavam muito felizes. E não sei o que lá. Que a série trouxe muitas coisas boas para ele. Muito bem, muito bem. Agora. Velho. Tem tanta coisa importante para se fazer. Se eles quiserem tirar o cara de lá. O que vocês podem fazer? É só chorar. Vai ficar puto na vida. Vai ficar falando merda toda. Ora. Cara. Já era. Fazer o que? Calma, vai morrer. Como eu disse no meu antigo canal lá. Quando eu falei do... Que o Xing... O Xing Ling ia morrer. O Glenn. Né? Aí o pessoal só faltou me matar, cara. Só faltou me matar. Vocês podem ver aí nos outros vídeos lá. Né? Eu até peguei do outro canal. E coloquei no ar aí há um tempo atrás. Pois é. E a Aliança Só Youtubers que está rendendo, cara. Um grande abraço para todos vocês. Cícero. Marcos. Que é o Cid, né? O Stark. O Luke. O Flipperama Brothers. Um grande abraço para todos vocês. É isso aí, cara. Não se esqueça. Eu sempre não falo isso no início, mas eu falo sempre no final. Se inscrevam no canal do Titio Sovica. Aqui é a Taverna Sovica. Onde acaba sempre a bebida. Cadê a bebida? Cadê a bebida? Se não like a Pro. E até mais. Galera. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri